E tamo lá em Santa Catarina de novo, aqui hoje no UNI 2023 com Open Bar Doideira, minha água já tá aqui pandinha Vambora, já aproveita pra se inscrever, vem comigo Na verdade você tá fazendo uma pesquisa com as mulheres? IBGE O que você tá perguntando pra elas? Instagram é? Cuxa Ei, ei, ei Porra Porra O que você tá cursando aí? Eu faço ADN Pequenas empresas, grandes negócios Tá ligando, é O que te atrai num universitário? Olhar Eu tenho hipermetropia e astigmatismo, eu não enxergo direito, sabia? Toda vez que eu tenho que conversar com alguém tenho que olhar bem perto, assim, olho no olho Tamo aqui, banda, com pessoas estilosas Vamos dar uma voltinha pro pessoal ver esse look gostoso aqui, ó Calma, olhadinha O pessoal diz que esse bigodinho faz cosquinha na hora H, é verdade? Faz, faz Você é boa de atividade física? Má caralho Vamos quenos de braço Quenos de braço Vamo lá Eu quero ver Quero ver se ela é foda Nove meses solteiro, porra E né um bom engenheiro? Claro que sim, moleque Você acha a única boa que você não soube costruir, formar relação? Uma relação concreta Uma relação é só que voe com as putas, porra Que curso você faz? Relações públicas. Relações públicas? Eu sou uma pessoa pública, você quer ter relações comigo? Não, 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 obrigada. Às vezes na vida a gente tem que saber a hora de perder. Hoje é o que aconteceu? Todos nós perdemos, é isso. É isso aí. O que é isso? Globo rural. O que você está achando da guerra entre o Palestino e Israel? Está achando uma merda. Isso aqui é uma merda que eles ficam atacando água na gente. Gente, molei toda a porra! Que que é guerra? Ei, 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 ei! Instagram? Não tem caneta! O filho da puta não tem caneta! Que curso vocês fazem? Arquitetura! Eu tô com frio! Você também faz arquitetura? Não, eu faço direito! Faz? Então como é que é seu nome? Vitória! Prazer! Derrota! Arrubou! Do nada! Surgiu um cara do nada! Na balada! Mas que porra é essa, Gustavo? Ai, IBGE! Bandinha! Eu não tô entendendo mais nada! UNI 2023! Vocês estão juntos, casal? Vocês são o casal? Ele é enviado! Tem que pegar uma rapaziada mesmo, pô! Essa franginha aqui eu já sabia! Nessa aí! Nessa aí! Tem que parabenizar esses caras aqui que fazem um trabalho incrível aqui, ó! Trabalizar esses caras que fazem um trabalho incrível aqui, ó! Trabalizar esses caras que fazem um trabalho incrível aqui, ó! Tem show saco! Você é uma pessoa competitiva? Mais ou menos! Então aproveita, viu? Porque meu beijo tá valendo ouro hoje! Você veio de onde? Aracaju, Sergipe! Eu tava de férias, curti no Florianópolis! Eu gosto muito de geografia, sabe? Você sabe que Santa Catarina tem a sigla SC, né? Também SC, inclusive, é a parte do seu corpo que eu mais gostei! SC de ser o... Ser o cabelo! Já tá rolando shows aqui, tô com esse... Opa! Tudo bem? Flamenguista! Por coincidência, o Fluminense foi campeão da Libertadores! Sacanagem! Agora vem pro rolê pra ser feliz! Sacanagem! Você participou de alguma das competições dos Jogos? Aí eu só vim pra encher a cara mesmo! Não, eu também! Eu vim pra encher a cara mesmo! Eu já desisti de tudo hoje, né? Claramente! Você faz que curso? Fazer girei química! Mas você é boa em química mesmo? Sou! Eu acho que rolou uma entre a gente aqui! Pensa rolando, mano! Tá todo mundo louco aqui! Não tem um normal nessa festa, né irmão? Por que que é isso aqui? Vai denunciar até 2003 aí pra gente tiver interessado! É nóis! Eu sou de SP! SP também é a sigla do que as pessoas falam quando me vê pelado! Que é sem pau! Mas calma! Calma que se tudo der certo hoje, a gente vai pra BH! Sabe o que é BH? Não! Veja hoje! Não! Foi bom, foi bom, mas não! Todos nós perdemos! Passar a cantada nas mulheres? Cara, eu tenho uma! Tem que ser numa fila! Na fila é da hora! Vamos lá com o Luiz, vamos ver se ele vai... Essas duas aqui ó, são bonitas hein! Essas são muito bonitas pra mim, mas... Ih! Tão se beijando, não dá não! O que que um rapaz tem que ter pra te conquistar? Eu acho que ser feio! Eu gosto de ser feio! Por acaso, você ficou em terceiro lugar em algum lugar hoje? Porque eu percebi que você pegou um bronze! Aê! Esse é o entrevistador do Uri! Isso! É jornalismo! Sério e imparcial! Volta na mesa! Que curso vocês fazem? Medicina! Aproveitando que tem um médico aqui, que é novembro azul, vocês estão parindo de enfiar o dedo no meu c... Isso é jornalismo! Ficou sabendo que o Filipinho perdeu o bebê? Perdeu o bebê, Filipinho! Vem cá! Vem cá no meio! Ele perdeu o bebê, rapaziada! Isso é porque eu meti a língua nele sem querer! Isso é verdade, Filipinho! Era segredo, era segredo! É forte! Essa menina é muito forte, cara! Você tomou bomba, né? Você tomou... Olha, eu odeio ler! Eu odeio humanas! Você acha que quem vem na balada pra brigar é otário? Você acha que o pessoal que vem pra beijar é inteligente? É, é, pra caralho! Por acaso, você é otária? Eu sou inteligente! Olha, eu odeio ler! Isso é jornalismo! Olha, você faz linguagem de programação, essa coisa toda? Eu faço muito programa! Não é o que você tá pensando! Ah, não? Eu não entendo de computador! Eu já sou formada em Direito! Agora eu não vou nem brincar mais! Olha o processo! Ela falou que faz Direito que vai me processar! Por quê? Porque eu fiz piada! Ela falou que vai me colocar na vara! Põe a vara nela, mais fácil! Você é formado em Engenharia Civil? Não! Eu sou formado em Engenharia Química! Sabe fazer loló! De onde você veio, Bia? Tubarão! Cidade se chama Tubarão? Tubarão! Caramba! Eu conheci Tubarão, mano! Sabia que em Tubarão morava Cereza, assim, com você! Eu faço Medicina Veterinária! Você já operou um gato? Você nunca operou nenhum gato? Nenhum gato! Deu sorte, hein! Aproveita que eu tô com Fimose! Aquela ali gosta de gente que tem Fimose! Aquela ali? Ela falou que você gosta de rapazes que tem Fimose, é verdade? O Sampson aqui na Vila Open Bar! Parece... Olha o tamanho da fila, panda! Tá maior que a fila de doação de órgãos no Brasil! Diferente que os órgãos dessa galera aqui ninguém vai querer, né? Os rins ficam do Japão pro saco! País, veio aqui tomar uma, que curso você faz? Eu curso Direito! Qual que é o seu grande objetivo cursando Direito? Eu quero passar num concurso do Estado, trabalhar e... Eu não faço porra nenhuma! Viva o Brasil, viu o futuro do Brasil, porra! Se esse é o futuro do Brasil, como é que vai ser o futuro do País? Uma merda! Que curso você faz? Direito e Publicidade e Propaganda! Você faz os dois cursos? Dois! Direito, você tem uma vaguinha garantida, né? Pode ser que sim! Você trabalharia na minha vara se eu te contratasse? Com certeza! Aqui é jornalismo de verdade! Jornalismo imparcial! Jornalismo que o Brasil gosta! Quantas mulheres já passaram nessa boquinha aí? Na boquinha aqui só uma né irmão, porque eu sou casado! Obrigado! O cara não tá aqui? Tá ali! Ah tá ali, pô! Beijando o rapaz ali! Panda! Conteúdo inteligente acabou! O povo que é bagunça! E é isso que a gente vai entregar! É ou não é? É! Realmente, realmente é! Jornalismo de verdade! Tem que ser numa fila! Na fila é da hora! Moça, tudo bem com você? Tudo! Como é que é seu nome? Rafaela! Rafaela! Põe o microfone na boca dela quando ela for falar! Ah, foi mal! Foi mal! Jornalismo, pô! Tô nervoso! Como que é seu nome? Rafaela! Muito prazer Rafaela! Prazer é todo meu também! Eu sou lá do Paraná, então eu tô meio perdido! Então eu queria saber... Essa fila aqui é pra te beijar? É pra você responder alguma coisa? Eu acho que não precisa falar mais nada! Você pratica algum esportes? Depende do que você quer! Crossfit, futsal, vôlei, ruto também! Que que é isso aí? Nesse clima de jogos que tá rolando, você já chegou a vencer alguma coisa hoje? Não! Estranho, falaram pra mim que você ganhou o prêmio de mais gata dessa festa! Aonde que sai esse canal de vocês? TV Canção Nova! Ah, tá! É pro pessoal de igreja as coisas também que a gente lenda! Felipinho, alguma mina já te chamou de presente de Deus? Aí é foda, hein! Se elas te chamarem de presente, você fala pra elas que presente não é só uma lembrancinha? É que elas não viram presente ainda, né pai? Cara! Mec, o pessoal fala que pessoas, assim como o Felipinho, são maiores na vertical. Quando ele fica de pau dura, ele tomba, é verdade? Ah, tropequei várias vezes aqui no rolê, cara! Difícil, tá tropeçando toda hora, pai! Então, acabei descobrindo aqui que ela faz direito, eu também faço direito, entendeu? Não, oxe! Finge que você não sabe! Eu não sou artigo quinto, mas eu posso ser essencial pra você! Quê? É que nem acertou a cantada, né? A cantada é, eu não sou o artigo quinto, mas o seu beijo é fundamental pra mim! Você é uma mulher competitiva? Sim! Pô, deu sorte, viu! Porque meu beijo tá valendo ouro hoje! É jornalismo! Agora você tem que ganhar o seu prêmio, viu! Tá ótimo! Pra não ficar feio pra minha mãe! Tá, como é que é o nome da sua mãe? Rosemaria! Beijo, mãe! Rosemaria, ela já me bateu, agora vai me beijar! Quer um pod? Eu achei um no chão, Amar! Você gosta de pod? Gosto! Pode te beijar? Pode, pode! Isso é jornalismo! Você também estuda medicina? O que você receita pros pacientes aí? Xarope, uma bafonadinha de loló de 3 em 3 horas? Lolózinho, bala, MD, uma graminha já era! É o melhor médico do Brasil, caralho! Isso é jornalismo! TV Aparecida, canal de Jesus Cristo! Amém! Beijinho sagrado agora! Eu gosto de gente feia! Viu? Tá fácil! Tá fácil! O que você já aprendeu com o Mac na hora de te abrir a casa, menina? Tem alguma coisa? Se você fosse uma fogueira, nunca te apagaria, pai! Por quê? Seria pautão do dia! Eu vou rimar agora! Tamo aqui com o Mano, tamo aqui com os caras de boiola! Mas eu respeito, falo pra você, eu amo uma rapidez e LGBTQA+, você me satisfaz! Você foi na frente, mano e eu to por trás! O pessoal diz que a vida do universitário é só beber, né? Mas isso é mentira, né? Porque 50% bebendo e 50%... Exatamente, ninguém fala, né? E 50% se ressaca. Se liga que eu vou mandando um improvisado Eu tô fazendo rima, eu tô sendo encoxado Olha só, parceiro, tô machucando meu bucho Agora eu entendi porque esses caras são gaúchos Agora, na moral, eu vou te falar Se liga sem esteve porque eu vou terminar